Aliás, outra coisa que talvez você não conheça e que eu adoraria que todas as pessoas conhecessem. Seria maravilhoso que conhecesse e frequentasse o Amor Exigente. Você sabe o que é o Amor Exigente? É uma organização que surgiu há muitos anos, há mais de 40 anos, que tem muita história, muita gente teve vida transformada de forma positiva, obviamente, graças ao trabalho de Amor Exigente, ao programa que funciona e que faz toda a diferença. Eles têm grupos de auto e mútuo ajuda e o foco é dependência química. O que eles fazem? Cuidam dos familiares, dos dependentes químicos, do dependente químico, das crianças fazendo a prevenção e dos maduros já, falando sobre essa fase que muitas vezes não é tão simples como a gente imagina. E a gente precisa cuidar realmente e tudo isso tem a ver com saúde mental. Para a gente falar sobre a importância de ter essa conversa franca com os nossos filhos, hoje eu recebo o psicólogo Carlos Kugert e o presidente de Amor Exigente Luiz Fernando Calduro. Sejam bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui. Obrigada. Muito bom a gente poder falar sobre a importância desse assunto tratado de forma correta dentro de casa, né? Porque cada vez mais perto da gente está a dependência química. O Carlos, ele é psicólogo, sim. Se tornou psicólogo depois de frequentar alguns anos de Amor Exigente. Chegou ao Amor Exigente e teve sua vida transformada. E, recentemente, quando eu encontrei com ele, ele me deu o livro que ele escreveu, que é exatamente este título. Por que devo falar com os meus filhos sobre drogas? E aí eu falei, não, Carlos, você tem que ir lá conversar na Rede Vida a respeito deste assunto que é tão importante. Então, estamos aqui, Cláudia, para falar sobre este assunto e para o Carlos contar também um pouquinho da história dele para você. Maravilha. Eu já gostei aqui, já abri na primeira frase aqui que ele faz menção, do Frederic Douglas, que é mais fácil construir crianças fortes do que consertar homens quebrados. Mas vamos lá, me conta como é a tua história com dependência química, por que você se envolveu tanto com esse assunto? O meu nome é Carlos, né? Eu sou gaúcho, mas faz 27 anos que eu moro em São Paulo. Aí acabei conhecendo o Luiz Fernando, nos grupos de Amor Exigente. Mas a minha história, por que eu escolhi o Amor Exigente e a Psicologia, que eu sou filho de alcoólatra, né? Meu pai era alcoólatra, meu pai e minha mãe separaram, eu tinha 7 anos de idade. E aí acabei me tornando uma alcoólatra também, né? E daí fui para o grupo, fiz um tratamento na comunidade do Senhor Jesus, do Padre Arolo. Fui para o grupo e tinha ainda algumas perguntas sem resposta. E aí resolvi me aprofundar. E aí fui estudar psicologia e ainda continuo no grupo, né? Isso já se vão 25 anos. Aí casei, tive um filho. E aí resolvi começar a trabalhar na prevenção, né? Como eu não tive um bom modelo com meu pai, ele me deu tudo aquilo que ele tinha, ninguém dá aquilo que não tem, né? O Amor Exigente me ajudou muito nesse sentido. Onde foi eu aprendi a ser um bom marido, né? Muito embora a minha esposa ainda queira que eu melhore. E também aprendi a ser... Todas, todas querem, tá? E também aprendi a ser um bom pai, né? E essa frase faz muito sentido para mim, né? Porque é mais fácil você construir crianças fortes do que consertar homens quebrados. Porque é esse o trabalho que a gente faz no Amor Exigente. A gente chega lá, as famílias todas espedaçadas, a dificuldade que o álcool e a droga faz dentro da família, né? E eu resolvi colocar esse tema porque existe muito preconceito quando se fala da droga. Qual que é a melhor idade para falar? O que falar? Quando falar, né? Então eu tento responder essas perguntas aí dentro do livro. Quem me ajudou a escrever foi uma participante também, uma paciente minha. A dona Maria Rezende, o filho dela, é meu paciente, né? A minha especialidade é dependência química. Ela é filósofa. Daí ela me ajudou como mãe, como avó. Ela trouxe toda essa experiência, essa bagagem que ela tem de vida. E junto com a ciência também, a psicologia nos ajuda bastante nesse sentido. Perfeito. Não preciso nem indicar, né? Já está aqui leitura obrigatória para quem já tem os seus filhos, para quem ainda não tem, para quem já teve e agora é vovó, vovô. Porque isso aqui é o conhecimento que a gente precisa. Ah, mas eu não pretendo ter, mas é bom você ter essa bagagem para trocar aí com as pessoas que se relacionam com você, porque a gente precisa também ajudar e fazer a nossa parte. E por que falar com os nossos filhos sobre drogas? É porque a gente sabe como é difícil tratar da dependência química. É uma doença que ela não tem cura, ela tem controle. E quando a pessoa acaba desenvolvendo a compulsão, pelo álcool, pela droga, pelos jogos, junto com a compulsão vem a falta de controle. E daí acaba criando um transtorno, uma desordem muito grande. Primeiro na mente daquele que usa e depois essa desordem vai para fora, para as relações, para a família. Então quando as famílias chegam no amor de gente, elas chegam transtornadas, como dizia o padre Haroldo, nessa desordem. E daí a gente tenta explicar, através da experiência, que tem como a gente começar a colocar as coisas em ordem. Cada um ocupando seu papel. Daí a gente tem lá todos os princípios do amor de gente, né? A gente inclusive está estudando esse mês. O primeiro princípio que é raízes culturais, né? Da onde que a gente vem? A gente não consegue explicar quem a gente é se a gente não falar dos nossos pais, do lugar que a gente vem. Então quando a gente começa a olhar para esse entorno, a gente começa a entender por que a gente tem essa dificuldade. Por que na nossa família, né? Porque nunca é a primeira experiência que a gente tem. Já tem um tio, tem um avô, então a gente tem que olhar para isso. E quando tem alguém lá bebendo, tem uma criança que está assistindo tudo isso. Então é importante a gente, antes da adolescência, a gente já começar a falar com o nosso filho. E quebrar esse preconceito, esses paradigmas, né? Porque tem a hora certa e o jeito certo de falar. A gente tem que falar do alcoolismo, da dependência química como uma doença, porque é uma doença. Então quando você vê alguém caído na rua, você tem que falar para o seu filho, ó, aquela pessoa está doente, ela está perdendo o controle, aquela pessoa precisa de tratamento. Não julgar, não apontar o dedo, isso já tem um monte de gente que faz, né? E essa visão a gente só aprende frequentando o amor de gente. Entrando em contato com pessoas que têm essa dificuldade, que passaram por isso, né? Então tudo isso tem no livro e tudo isso faz parte do nosso trabalho, né? Um trabalho muito bonito que você faz aqui toda semana. Tudo que eu estou entendendo, você ensina as pessoas a falarem a verdade. Isso. Para as crianças, claro que dependendo do grau de entendimento de cada criança, né? A gente até pode usar aquela questão de o que a criança pergunta, a gente responde, né? Não passar mais informação para não ir muito além. Mas se você usar como uma doença, todo pai, ele educa o filho para ele não ficar doente. Aham. Né? A mãe ensina a não pisar descalço, não tomar gelado. Não tomar água de torneira. Não tomar água de torneira. Não pisar descalço na rua, na água suja. É, mas a nossa comunicação que tem que melhorar, né? Porque hoje a criança, ela se comunica muito mais com um aparelho, com uma tela do que com o pai, às vezes, né? Então o pai tem que aproveitar o momento para falar disso, para abordar o assunto. Não precisa ter medo. E tem idade para isso? Tem. A idade, porque o conhecimento tem que vir do pai, né? Então esse livro é para o pai ter segurança para falar sobre droga. Porque a maioria dos pais não falam, vira um tabu, né? Que é a droga, o sexo, a morte. Não falam sobre isso para a criança porque eles estão inseguros, né? Então a gente está aqui para falar para os pais que tem um lugar, tem um jeito de você ter segurança para falar, né? Com propriedade sobre aquilo. E usando os exemplos próximos. Você fala de várias drogas, de vários problemas de dependência, né? Isso. É porque tem uma tendência, por conta do capitalismo, A gente desenvolveu o sintoma da compulsão. Nós somos chamados a adquirir, né? E a gente vai adquirindo compulsivamente isso. E a gente tem que ter limites, né? O nosso terceiro princípio do amor de gente. Então a gente tem que aprender a como lidar lá na nossa casa. Não só com a questão da droga, mas também. Também com a questão das mídias sociais, também. Que vai estar ligado ali à comunicação, né? Eu percebo com a experiência da clínica, que a comunicação com os filhos, entre pais e filhos, ela tem um ruído ali. Às vezes a gente aprende no amor exigente que às vezes o pai está de um lado da mesa, o filho está do outro lado, mas eles estão a quilômetros de distância. E a droga, o álcool, a maconha, a cocaína, ela vem como um remédio, às vezes para essa solução, né? Para essa carência, para essa falta, né? Freud fala isso, né? Todo o excesso esconde uma falta. Então quando você vê o seu filho fazendo muito uma coisa, ele está querendo esconder outra. Tem algo que está faltando, né? E a droga, ela entra na vida do adolescente como um remédio, como uma saída para a timidez, para a carência, para a falta de aceitação, né? Tem essa questão de ser aceito pelo grupo, né? Então é assim que começa. Isso já começa na segunda experiência, porque a primeira experiência social que a gente tem é na família. A segunda é na escola. A terceira é na igreja, onde a gente aprende os princípios éticos, morais, o certo e o errado. E a quarta grande experiência social que a gente tem é no mercado de trabalho. Então se a gente tem dificuldade na primeira experiência que é na família, na escola já vai apresentar dificuldade. Porque é onde a gente começa a socializar com aquele que é diferente de mim. E daí eu começo a pegar outros modelos, né? Já chega o seu filho querendo colocar um brinco, uma tatuagem, algo fora do padrão. É um sintoma que tem que olhar, né? Por que ele quer esse modelo? Eu falo disso por causa dos meus sobrinhos, né? Eu demorei para casar, então tem um monte de sobrinho aí. E daí a minha irmã sempre me acionava, né? Ó, você... Porque chegou... Uma hora eu era problema, depois eu passei a ser a solução, né? Essa é a transformação, né? Hoje eu não faço mais parte do problema, hoje eu faço parte da solução. Veja, nada de errado se o filho tem um brinco, se resolveu fazer uma tatuagem, se esse modelo é ok para a sua casa, né? Você tem brinco, tem tatuagem, o filho quer ser parecido com você, está tudo certo. A gente está falando aqui quando o filho quer fugir do padrão da sua própria família, né? Ele quer ser diferente, ele quer estar à parte da família. Aí é um alerta que eu acho que a gente precisa prestar atenção. É porque ele quer ser aceito, né? Porque quando... Eu lembro quando eu bebia, eu sempre fui muito tímido. Então, quando eu bebia, a timidez ia embora. Então, a bebida era um remédio para a minha timidez. Só que quando a gente bebe, existe uma transformação. Eu me transformava numa outra pessoa, naquela pessoa que eu gostaria de ser. Entende? Então, na verdade, o que é? É um fenômeno que a gente chama de falta de aceitação. Então, eu não me aceitava como eu era e eu queria ser uma outra pessoa. Só que daí eu acabei me perdendo no meio do caminho. Isso acontece com a maioria dos jovens, dos adolescentes, das pessoas que perdem o controle. Sim. Na verdade, esse processo acho que faz parte da vida de todos os adolescentes, né? Porque a gente precisa experimentar essa ruptura em relação aos nossos pais, né? A gente se entender como pessoa. Mas aí, os pais, porque a gente não tem o manual, acaba que a gente também se perde no tanto que a gente pode deixar ir, né? Como é que a gente puxa essa corda para voltar? Qual que é o limite disso? Quando a gente não tem o manual, não tem mesmo, né, Cláudia? A gente sugere o amor exigente. Porque o amor exigente, ele não é uma cartilha, mas ele tem uma experiência boa e traz ideias boas. Olha, se alguém tivesse me dito, quando eu comecei a ter os filhos adolescentes, que eu deveria falar com ele sobre droga... Você não conversava sobre drogas na sua casa, Luiz Fernando? Eu e minha esposa não falamos. Não fazia parte do nosso repertório de vida. Eles não perguntavam para vocês? Não, não. Eles, um dia, a minha filha adolescente, veio contar a pai, eu estou fumando maconha. Eu não sabia se isso era bom ou se era ruim. Não fazia parte. Então, em que mundo que eu estava vivendo, né, Cláudia? É isso que eu estou pensando. Não, não, mas vamos colocar devidamente que isso tem aí uns 25, 30 anos atrás. Mas, hoje o mundo é diferente e hoje eu estou com os filhos, com os filhos dos meus filhos, dos meus netos, nesta idade. E o vovô conversa com ele sobre este assunto e falando exatamente que é uma doença. Agora, também isso traz uma grande dificuldade para os pais, porque antes de falar, eles também precisam dar um exemplo. Como eu vou dizer para o meu filho não use drogas se eu uso? E aí as drogas lícitas, a cerveja, o vinho, o álcool, o cigarro, não é? Então, é um processo de transformação. O Carlos está dizendo assim, eu sofri um processo de transformação a partir de conhecer o amor exigente. E cada um de nós, quando conhece o programa, também tem que fazer um programa de transformação, não é? Em especial se você tem uma pessoa que você quer proteger naquele momento. Sim, aproveitar as oportunidades da vida, né? Eu estou me lembrando de uma história que é a Dona Mara. Dona Mara é uma das fundadoras de amor exigente. Ela contou uma vez aqui em entrevista que quando o neto dela, Lucas, se eu não me engano, era pequeno e eles estavam comendo jabuticaba e comendo uma jabuticaba atrás da outra. E ela já tinha conversado sobre drogas com o Lucas e ele falou, vovó, então eu acho que dependência química é igual a essa jabuticaba, porque eu como uma, está bem deliciosa. Eu como outra, não está tão boa, mas eu quero de novo sentir o sabor daquela que estava mais gostosa. e assim eu não consigo parar de comer a jabuticaba. E foi um exemplo perfeito. Ela pôde conversar melhor com ele, aproveitar essas oportunidades, né? Isso, porque você plantou aquela ideia. Você deu... É claro que ninguém vai pegar uma criança, sentar do lado e fazer um discurso. Mas surgem, né? Oportunidades que a gente não pode deixar passar. Como o Carlos falou, passou na rua. Tem uma pessoa caída, fala, puxa, olha, está doente. E eu gosto muito de casamento. Eu gosto de casamento e de velório. Porque a gente aprende bastante sobre a vida e sobre a nossa família, né? Então, o casamento, a gente vê o excesso. Então, todo mundo chega lá bonitinho, tudo de terno, gravata. Aí, quando chega lá pelas duas da manhã, já está com a gravata na cabeça, aquela... As mulheres desceram do salto, puseram a cenária baiana. Por quê? Porque dá essa falsa sensação de proteção. A gente está ali com a família, mas lá você vê o excesso. Lá você vê quem está passando do limite. Lá você vê quem está doente já. Já vai dar problema com a família. A mulher já começa a dar uma cotovelada. Ela está na hora de parar. Você está passando do limite. Não, mas agora eu quero saber do velório. Fiquei curioso com o velório. O que acontece no velório? O velório é interessante porque... Por conta do diálogo. Porque quando você vai num velório que tem muita flor, muita... Não tem mais o que fazer. É só aquilo. Então, se tem muita flor, tem muita gente arrependida. Porque a vida, ela é feita para a gente viver a vida. Para a gente saborear a vida. E a gente tem que fazer isso consciente. Quando você usa droga, você entra num estado alterado de consciência. Você passa a ser uma outra pessoa. Você passa a se desligar daquilo que a gente tem de maior valor. Que é o nosso filho, que é a nossa esposa, que é a nossa família. Porque quando as pessoas chegam no amor exigente, elas não querem recuperar o filho que está vivendo sob a droga. Ela quer recuperar a família dela de volta. Ela quer recuperar a essência da família dela. E é isso que a gente tenta fazer no grupo. Mostrar que tem saída, que dá. E a gente tem que começar. Então, a maioria de a gente trabalha em quatro pilares. Na prevenção, na intervenção, no tratamento e na ressocialização. Então, a gente pega essa pessoa que tem problema com a droga, tem solução. Mas não adianta... Eu costumo usar o exemplo do aquário. Tem um aquário lá com a água toda suja. A gente pega o peixinho, tira o peixinho, põe lá na comunidade terapêutica, trata dele. Mas também tem que limpar o aquário. Se voltar para a água suja... É isso. Vai continuar a doença. É isso. E a gente faz isso. A gente tenta mudar a família, que a família entenda. E daí, uma pequena mudança vai fazer a diferença. Com certeza. Olha, vamos acompanhar de perto aqui as ideias do Carlos Kugart. Por que falar com seus filhos sobre drogas? Muito legal. Amei o livro. Vou devorá-lo. O Carlos é voluntário do Amor Exigente em dois grupos. Em São Bernardo do Campo e em Diadema. Fala os dias e os horários e os lugares. Diadema, na terça-feira, às 19h, no Salão Paroquial da Igreja Matriz de Diadema. E em São Bernardo, no Grupo Temperança, perto do Terminal Ferrazópolis. Que é de quinta-feira, às 20h. Perfeito. Agora, tem Amor Exigente em tudo quanto é lugar do país, tá? Aqui em São Paulo temos vários outros grupos. Zona Norte e Sul, Leste e Oeste. Tem grupo em todos os lugares do Brasil. Tem até fora do Brasil. E pra você saber qual é o grupo mais próximo da sua casa, você pode entrar no site, que é amoresigente.org.br. Como você pode mandar agora uma mensagem pelo WhatsApp. Salva já. Amoresigente, 19-2519-6555. 19-2519-6555. Se quiser ligar, 19-3252-2630. Manda um WhatsApp lá pra Tininha, que ela vai responder aonde que tem grupo. E ela vai te acolher. E o Amor Exigente quer você perto de nós. Porque o Amor Exigente realmente é uma grande solução na nossa vida. É mesmo. E vamos fazer 25 anos. Que coisa maravilhosa. 40 anos. Dia 25 de janeiro. 25 anos nós vamos fazer da nossa revista de Amor Exigente. Mas 40 anos de Amor Exigente, dia 27 de janeiro, um sábado. Você é o nosso convidado de honra. Reúna um grupo. Ligue lá pra Tininha pra fazer a inscrição pra o evento. Veja aí na sua região, no seu grupo. Lote uma van. Vai lá, porque nós vamos ficar muito felizes de poder cantar parabéns pra este Amor Exigente extraordinário. Que está realmente, como você diz, em todos os lugares. Inclusive em Assis. O grupo de Assis mandou um beijo pra você. Um beijo pra toda a turma de Assis. O Valmir Dionísio falou. Não conheço o Assis, mas que delícia saber que tem um grupo. Vai falar pra Cláudia que nós estamos mandando um beijo pra ela. E um beijo pra vocês também, Valmir e todo o grupo aí de Assis. Muito obrigada. Muito obrigada, Carlos, Luiz Fernando. Uma ótima semana e até a próxima. Tá bom? Se Deus quiser, obrigado.